Olá meninas, hoje eu vim falar com vocês, eu vim mostrar pra vocês como que eu tô finalizando meu cabelo com escova. Tô fazendo uma fitagem com escova porque é super rápido, você faz super rápido, vocês vão gostar muito porque ó como que os cachinhos ficam soltos, gente, ó. E eu vou mostrar pra vocês no vídeo que shampoo que eu tô usando, que creme que eu tô usando no momento e que... Eu tô usando também um... Abaça, gente, tá tudo atrás de mim, tá tudo atrás de mim, mas vocês não sabem qual que é, vocês sabem qual do seu shampoo que eu tô usando, vocês não sabem, e o creme tá escondido lá atrás, vocês não sabem também, tá vendo? Então assiste o vídeo até o final, que vocês vão ver quais os produtos que eu tô usando pra deixar meus cachinhos assim, gente, ó, soltinho, olha que bonitinho. Eu tô amando meu cabelo, tô amando. Esse creme que eu tô usando, eu tô amando, tô apaixonada, tô apaixonada. Então, se vocês quiserem saber, continue assistindo o vídeo e vamos lá. Olá, meninas! Hoje eu vim conversar com vocês, mostrar pra vocês como que eu tô finalizando o meu cabelo com a escova, que é um método muito fácil de você usar, é um método muito fácil de você usar e deixa os seus cachinhos bem definidos, sem frizz, é ótimo, tá bom? E eu tô gravando hoje com o meu celular Grand Prime, que eu fiz a resenha pra vocês, que ele é bom, que tem os aplicativos legais lá, sabe? Acho que não, ótimo. No último vídeo de definição. Eu tô amando esse shampoo, gente, é muito bom, tá? Ele não deixa seu cabelo com frizz, ele não resseca. Mesmo ele tendo o sulfato, ele não resseca seu cabelo, eu amei. E eu tô usando esse aqui, tô usando também... Aí eu lavei meu cabelo com shampoo, eu passei essa máscara aqui, que era da Deluxe, da Vip Line, é da Varkari, a marca, que eu uso aqui no salão, é muito boa, ela contém oito óleos, oito tipos de óleos, é maravilhoso, tá? Hidratando o meu cabelo super. Eu usei ela depois, eu passei esse óleinho aqui, ó, da Deluxe, que também eu uso aqui no salão. Acabei de quebrar a tampinha dele, que era tão lindo, que era pink, gente, olha. Quebrei, tá? Sempre eu. Eu acabei de quebrar e eu usei ele, ele é muito cheiroso, ele tem um cheirinho de perfume, assim, sabe? Os dois. É da mesma linha, e ele tem um cheirinho de perfume maravilhoso, é da Varkari também, e eu passei depois que eu lavei com shampoo, hidratei com a máscara, tirei, né? E passei esse óleinho aqui no meu cabelo úmido, tá bom? Aí, como eu ia finalizar meu cabelo já, eu decidi gravar esse vídeo pra vocês, mostrando como que eu finalizo com a escova, porque fica muito fácil, tá? É muito mais prático e rápido. Então, o creme que eu vou usar aqui, ó, da Capsulin, ele é muito bom, eu tô amando esse creme. Eu acho que eu não vou trocar mais ele por nenhum outro, porque ele deixa meus cachos super definidos, e eu acho que o meu DFT com ele dura uns dois dias, assim, sabe? E, meninas, ó, o pente de dente largo que eu falei pra vocês é esse aqui, ó, você pode usar ele também, assim, ó, você faz, separa a mexinha, passa o creme e passa ele, entendeu? E agora eu vou mostrar com a Arcat, tá bom? Você pode fazer ou com o pente de dente largo, ou pode fazer com aquela escova da Avon também, que é muito boa. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz a carraquinha, ou a escova, tá? E eu vou começar aqui, ó, separando o meu cabelo em mexinha. Já separei essa aqui porque foi a primeira mecha que eu fiz, aí eu decidi gravar, olha como vai ficando bem definidinho, tá vendo, gente? Ó, cada linha dessa aqui vai virando um cachinho, por isso que o seu cabelo fica definido. Aí você vai pegar uma quantidade considerável, o que você acha que o seu cabelo necessita, eu peguei essa aqui, ó, ele é bem molinho esse creme, eu já fiz a resenha dele pra vocês. Aí eu passo, ó, eu passo ele até as pontinhas, ó, até o final. Ó, até o final, aqui do meio até o finalzinho, assim, ó, tá vendo? Aí eu separo essa mecha em duas, aí, ó, eu gosto de enluvar o cabelo bem, assim, sabe? Porque eu sinto que os cachinhos também ficam sem frizz. Ó, aí eu passo, pego a escova, ó, passo. Como o meu cabelo, ele tá muito curto, eu não tô... Eu não tô pegando ele e... E apertando, porque quando ele seca, ele já faz cacho, então eu não aperto, tá, gente? Bem... Tá vendo? Olha, faz muitos cachinhos, ó, ela, tá vendo? De uma vez só. E... Ó, agora eu separei, ó. Ó, separei. Agora tem mais um pouquinho. Assim, né? Ó, agora eu vou pegar o cabelo. Ó, agora eu vou pegar o cabelo. Essa mecha. Como se eu fizer a escova, se eu passar a escova aqui agora, esses cachinhos aqui, ó, eles vão ficar muito grossos. Então eu vou separar essa área aqui do meu cabelo, ela é muito lisa, ela quase não faz cacho aqui, ó. Só essa área, porque o resto tudo dura, gente. Essa área aqui, ela é quase lisinha, sabe assim? Ela não faz cachinho. Então eu tenho que dividir ela em duas pra fazer a música... Não é? Que gente, essa pessoa, né? Lindo. Ó, tá vendo? Aí agora mais uma. Peraí, cadê a mecha que tava aqui, gente? Daí, cadê a mecha que tava aqui. Tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. é bem grandona mas ele encolhe aí então é isso gostaram olha então se vocês gostaram faz com a escova porque os cachos se você gosta de um cacho mais fininho eu dou um conselho pra vocês que eu quando eu faço assim se eu quero um cacho mais definido grosso mais grosso assim ó bem mais grosso eu faço com os dedos puxando a pontes e se eu quero um cacho mais fininho que nem estão esses aqui ó assim sabe o mais fininho eu quero um cacho assim mais fininho eu faço com uma escova porque ela tem muita cerdas então ela puxa o cacho e então ela puxa o cacho e fica uma coisinha mais solta é um cacho mais solto também amei de verdade então está com brilho né gente eu tô gostando muito desse reparador aqui meu ele é muito bom da linha nessa aqui muito bom tô gostando demais se tiver um meninas é isso se vocês gostaram aí clique em gostei clique em gostei né se inscreve aí no canal se você não me conhece clica aí no gostei pra mim por favor é bem no canal né e até a próxima tchau